No estado de Santa Catarina, a Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anunciou a abertura de inscrições para um novo processo seletivo, que tem como objetivo formar cadastro reserva destinado ao preenchimento de vagas temporárias para o ano letivo de 2024. Prova objetiva prevista para acontecer no dia 8 de outubro de 2023, abordando temas de língua portuguesa, conhecimentos gerais e legislação educacional e conhecimentos específicos. Legenda Adriana Zanotto